Olha essa bunda, tem vida própria Quando bate o grave ela já se solta Bunda maluca, descontrolada Não se apega nem na própria chassa Ele solta essa batida nesse bundo enraquecer Sobe, desce, jogue, pina, fica mais pra gente ver Fica mais pra gente ver Fica mais pra gente ver